Opa, bora pra cima então, galera, esse aqui é um vídeo que vai te ensinar a ganhar mais em 2022 Esse aqui é um livro, opa, é um vídeo que eu vou te ensinar como que você ganha mais dinheiro no próximo ano, beleza? Beleza, galera, olha só Eu tô montando um projeto, tá, com um amigo Nós estamos nessa parte, na parte da grana, ele sabe o quanto ele quer ganhar E aí eu disse, cara, eu vou fazer um vídeo pra ajudar a galera, porque eu sei que esse assunto aqui é de extrema importância pra muita gente Turma, entende comigo o seguinte, olha só Quando, quando nós estamos buscando ganhar mais dinheiro Nós temos um sério problema de olhar simplesmente pra fonte de renda que nós temos É mais ou menos como você ter um martelo na mão, tá? Qualquer problema que você vai ver, você vai torcer que seja um prego Porque você dá uma martelada e resolve Mas talvez o problema seja um parafuso E cara, sendo sincero, resolve com uma martelada, mas não é a mesma coisa Talvez o problema seja fazer um buraco E tu consegue abrir um buraco com um martelo, mas não é a mesma coisa O que eu tô querendo te dizer aqui, cara Pra você planejar o seu 2022 financeiramente Você vai ter que começar, tá, de verdade Sabendo o quanto você quer ganhar Marrone Eu quero ter em rendimentos 10 mil reais, Marrone Beleza, cara, 10 mil Vamos lá, vamos montar esses teus 10 mil reais Quanto ganhou já, Marrone? Hoje eu ganho 5 Beleza, falta 5 então O que é mais fácil? Você aumentar a tua renda em 5 mil reais Ou você criar fontes de renda que te ajudem a chegar aos 10 mil Talvez eu diga, Marrone, eu trabalho com vendas, cara É mais fácil eu aumentar a minha fonte de renda pra 10 mil Cachorro de bola, perfeito, parabéns Mas talvez eu diga, não, Marrone É mais fácil ter novas fontes de renda Porque eu sou um auxiliar administrativo Porque eu sou um analista de marketing E eu não ganho comissão Preciso resolver isso, tá? Beleza, cara Tu tem 5 mil garantido Como é que eu resolvo os outros 5 mil? Pense em como que você pode ganhar dinheiro Eu vou te dizer daí como eu ganho E isso vai te ajudar Cara, eu faço meu trabalho de marketing lá, tá? Dia a dia, projeto, parará E ganho lá a minha grana Eu vou dizer que eu ganhei 5 mil reais, tá? Daí vem outras pessoas Dizem, Marrone, cara Viu o que tu fez pela empresa lá Velho, preciso que tu me ajude Vem trabalhar comigo Cara, geralmente eu começo falando Gente, olha só Eu sou um sênior, tá? Tenho um caralhada de ano aí Eu não sei se tu pode pagar O quanto eu estou valendo, tá? Bah, pois é, Marrone Eu queria ver contigo uma forma De ganhar por vendas Cara, não é o meu negócio Mas eu posso te ajudar sim Eu posso montar a máquina de venda E treinar o teu tipo Poxa, Marrone, cara Isso me interessa E como é que funciona? Ah, funciona assim, assim, assim Quanto cobra por isso? Cara, eu cobro 3 mil reais Show 3 mil reais Dois meses de encontro com o cara lá Oito em conto A gente monta a máquina E bota pra rodar E ele segue a vida dele Pronto Nesse mês Vamos dizer que ele parcelou Eu tenho 5 mil mais 1.500 Tenho 6.500 Aí vem outro cara Ele diz, Marrone, cara Precisa da tua ajuda Blá, blá, blá Eu digo, beleza, cara Eu ganho 5 mil fixo Eu tenho os 1.500 lá da máquina de vendas Está faltando 3.500 Como é que eu posso te ajudar? Marrone Preciso que tu ajude o meu head de vendas O meu coordenador de vendas Legal Quanto ganha esse cara? Ah, ele ganha 3 mil Legal O que que tu quer que ele faça? Não, eu quero que ele ajude o time a vender mais Pô, legal O que eu posso fazer? É uma mentoria com ele E a mentoria eu vou cobrar mil reais por mês Tá? 3 meses, 3 mil reais Cara, eu tenho 5 mil do meu projeto fixo Eu tenho 1.500 do treinamento Lá na máquina de vendas E eu tenho mais mil reais de uma mentoria Então eu estou tendo 5 1.500 Mais mil Eu já tenho 7.500 Eu penso, cara E aí? Está faltando 2.500 Aí vem alguém e fala Marrone, pelo amor de Deus Cara, me ajuda Só que assim, Marrone Eu estou quebrado Eu não consigo pagar pra ti Legal Cara, eu tenho um curso meu gravado Onde eu mostro passo a passo Como montar a máquina de venda E eu vendo ele por 97 reais Mesmo assim o cara vai chorar Pois é, Marrone Eu não tenho 97 Comendo sushi, tá? Comendo sushi Ele vai dizer que ele não tem 97 reais De conversa lá, de conversa daquele Beleza, Marrone Vou comprar E aí eu vendo 5 cursos desses por mês Ganho 500 pila ali, tá? Super tranquilo Cara, olha o que eu tenho de renda 5 1.500 1.500 Tá? Eu já tenho 8.000 reais aqui Aí, cara, eu digo Cara, legal Como é que eu posso ajudar essa turma aí A ganhar mais dinheiro? Poxa, Marrone Eu podia abrir um canal no YouTube Pô, legal, cara Abrir um canal no YouTube Vou falar sobre vídeos E com esse canal do YouTube Eu vou ganhar mais 600 reais por mês Demora um tempinho Mas quando eu chegar lá Eu vou ganhar 600 reais por mês Show de bola O que eu tenho agora? 5.000 do projeto principal 1.500 da mentoria 1.000 reais Desculpa 1.500 do treinamento 1.000 reais da mentoria 500 reais dos livros E agora aí com o YouTube mais 600 Entendeu o que eu vou fazendo, cara? Eu vou criando as fontes de renda que eu preciso Esse é o jogo Esse é o jogo Sabe quando eu aprendi isso? Quando eu fiz merda lá atrás e eu passei fome Tá entendendo? Foi aí que eu aprendi Quando eu fiz merda lá atrás e eu passei fome E aí eu disse Cara, eu nunca mais vou depender de uma única fonte de renda Eu não vou ganhar milhões em todas as fontes Mas se der problema no projeto principal Eu tenho outras fontes de renda Fome, eu não passo Se der problema no projeto principal Eu tenho comprado aí coisas que eu posso vender Fome, eu não passo Assim eu criei as minhas fontes de renda E é assim que eu ajudo e ensino meus clientes e mentorados a fazer o mesmo Ah, Marro, mas eu não quero um canal do YouTube Cara, não faz Hoje eu tenho oito fontes de renda E eu poderia ter muito mais Só que eu não quero Que não é o meu fome Tá? Então o jogo qual é? É você sim conseguir fazer o que tem que ser feito E aí, cara, você não depende de uma única Ah, mas o meu chefe não me dá um aumento Cara, dane-se o teu chefe Teu chefe vai te perder em três meses Só que você tem que fazer a sua parte Cara, eu lembro, tá? Vou contar com vocês aqui Uma historinha rápida pra fechar esse vídeo Eu entrei num projeto lá atrás Eu disse, cara, vamos lá, velho Vamos lá, vamos fazer rodar E o cara, tá legal, velho Eu posso te dar quatro mil reais fixo E mais cinco por cento do que tu vender Cara, vamos lá Vamos meter ficha aí Cara, vendeu trinta e nove mil o bagulho Deu seis mil reais, velho, de grana Daí o cara me chamou e me falou Ô, fulano, olha só, velho Tem que te dizer assim Eu não posso te pagar essa grana em todo mês, tá? Esse mês, obviamente, tu vai ganhar Vamos mudar o teu comissionamento Tu não vai ganhar mais cinco por cento Desse teu negócio que tu tá vendendo Tu vai ganhar um por cento de tudo que tu vender De tudo que a empresa vender Pô, eu fui lá, calculei Tá bom, vamos lá Cara, vendeu dois milhões e pouco O bagulho O cara me pagou a mesma grana Que ele tinha me pagado antes Então, gente Eu não tô nem aí pra como vou me pagar Eu só entendo Como que eu posso ganhar dinheiro Ah, Marro, mas o meu chefe A meta não é clara Não dá pra bater a meta Cara, senta o que eu já falo Amiguinho, olha só Meta depende de método Se eu não tenho método E você não consegue me dar um método Essa meta não existe Se ela não existe Eu não vou trabalhar Sabendo que eu só vou ganhar dinheiro Quando eu alcançar a meta Sendo que a meta, na minha visão Ela é impossível E não tem um método Simples Pronto Acabou ali a conversa Ah, mas eu não posso pedir demissão Cara, não peça Tá entendendo? Não peça demissão Simplesmente Procure um outro emprego Procure um outro projeto Quando você achar Você diz Ô, chefinho Tô vazando, tá, irmão? Pronto Ai, mas daí ele quis cobrir a proposta Cara, ele que morra Tá entendendo? Cara, ele que morra Qual é o problema das pessoas? Elas não têm um plano Elas ficam choramingando Que o chefe não dá o aumento E elas não fazem a parte delas Pronto Acabou Cara, eu lembro Nessa situação aí Que esse cara Depois de me dar esse aumento Ele tinha que dizer Cara, olha só Eu quero que tu fique focado Na minha empresa, cara Eu não quero que tu fique fazendo Vídeo de YouTube Nem curso Nem mentoria Nem porra nenhuma Isso tá bom, cara Quando é que tu precisa ganhar Pra fazer isso? Cara, eu preciso ganhar Oito mil reais Hoje tu ganha seis Isso Eu preciso ganhar dois mil Por fora Porque tu não me paga o suficiente Não, vamos providenciar Isso aí pra ti então Beleza? Quando entrar na minha conta Oito mil reais Eu paro De fazer vídeo Acabou Simples assim Se entrar sete e quinhentos Eu ia continuar fazendo vídeo Se entrar sete e novecentos Eu ia continuar fazendo vídeo E quando o cara me chamasse Pô, Marrone, cara Tu tá ganhando mais agora Porque tu não pode fazer vídeo Porque nós tínhamos um combinado Um combinado Era oito mil reais Você não me deu oito mil reais Eu não paro de fazer vídeo E galera Eu vou te dizer o seguinte Muitas vezes Se você criar essas fontes de renda Elas só servem pra isso, tá? Pra que a pessoa possa ver Que tu não é refém Pra que a pessoa possa ver Que Você pode fazer acontecer E ponto Tu não é refém dela Dizer Ai meu Deus Por favor Me dê um aumento Chefinho Cara, não Tu pode chegar no chefe E dizer Chefe, seguinte Olha só Cara, eu quero casar Então eu queria ver com o senhor Formas que eu possa vir A ganhar mais dinheiro Se o senhor puder me ajudar Eu te agradeço Segue a tua vida Se em um mês Ele não viu de uma forma Cara, cria Tuas fontes de renda Ai, Marrone Eu sou empreendedor Como é que eu faço isso? Cara, é mais fácil ainda Se comprometa com você E faça o que tem que ser feito Poxa, Marrone Cara, hoje Eu mando 10 watts por dia Cara, mande 100 Bom, Marrone Hoje eu faço uma ligação por dia Para cliente Ligue para 10 Bom, Marrone Hoje eu marco uma visita por semana Com o cliente Marque 5 Eu garanto que vai dar resultado Só que você Não manda mais watts Não liga mais Não marca a visita E quer que dê certo Tá? Faça as coisas Dá certo A partir da tua ação Ah, Marrone Mas eu faço tudo isso E não dá certo Cara, então o método Tá errado Pague alguém Para ouvir a tua ligação E dizer Ô, irmão Essa ligação tá errada Pague alguém Para ler a tua mensagem No WhatsApp E dizer Ô, fulaninho Esse texto aí não vende Tá? Pensa nisso com carinho Vamos fazer a coisa acontecer E eu tenho certeza Que você pode ganhar Muito dinheiro em 2022 Pode ser o ano Que você vai ganhar Mais dinheiro Desde que você Faça o que tem que ser feito A vida é sobre fazer O que tem que ser feito Não sobre fazer O que é fácil Quando você faz O que é fácil Você aceita Aquilo que a vida te dá Quando você faz O que você tem que ser feito Você tem O melhor resultado Tá? Tá bom? Pensa nisso com carinho Se precisar de ajuda Para organizar a casa Sobre fontes de renda Me chama lá no Instagram Rodrigo Marrone Online Que vai ser um prazer Estar te ajudando Tá bom? Grande abraço Fique com Deus E até logo Valeu